Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 rapaziada Só lembrando mais uma vez porque é muito importante falar isso Preencha o formulário caso você tenha utilizado o cupom dog agora no mês de maio Porque eu tô sorteando 5 facas assim, eu não tô falando de 5 facas simples 3 navadia, 2 guts, 2 guts, 1 navadia, 3 flip, não Tô falando de 5 facas legais rapaziada, 5 facas tops Butterfly Crimson Web de quase 5 mil reais Karambit Doppler também de quase 5 mil reais M9 Damasco Steel, Ursos Doppler, Skeleton, mano, tá forte Então utilize o cupom dog aqui no CESTIGO.net, só vem no link da descrição, clicar no saldo Código promocional, utilizar o cupom dog, safe, você vai ganhar 40% de bônus Ou seja, é vantagem atrás de vantagem, 40% é muita coisa, tá ligado? Tipo, se você entrar aqui, sei lá, e faz um pick de 200 contos Por exemplo, você vai ganhar 280, ou seja, 80 vem de graça 80 vem de graça Tem vários métodos, tem boleto, tem tudo, enfim CESTIGO.net, mano, não perde a oportunidade, vem aí 5 facas pra 5 pessoas diferentes Esse pau pega mais alguma coisa hoje Vamos lá, 700 dólares Em busca do lucro Eu não vou falar que eu não tenho o objetivo de, sei lá, dobrar Porque a última vez que eu falei que era impossível dobrar Que dobrar era muito, eu consegui mais do que dobrar Então, deu lucro e deu lucro, é isso Vou abrir uma caixa minha, se der bom, deu, se não deu, não deu Essa K é, essa K não, essa Digo é cara, essa Digo custa uma nota Essa Digo custa uma nota, mano E eu não entendo o motivo, porque é uma Digo Vanilla com pequenos detalhes dourados O bagulho tá como? Bizarro Vou abrir mais uma porque time que tá ganhando não se mexe É, poderia ter mexido no time, deu bom não 10. Se não der bom, contrato de troca com tudo Ó, que que vem M4 Quartz Ray pagou A K aqui, a USP ali Mas no total, véi 155, deu bom não? Vamos fazer o seguinte Vamos meter um contrato com tudo E aí, vai, vai, vai 155 vem de 38 a 623 Mano, mano, mano Confia, confia Confia, confia Gastei por enquanto, 200 já, eita, God Deixa eu abrir uma caixa de faca aqui pra comemorar, véi Passa um pouquinho, passa, por favor Ah, meu Deus, aquela, eita Tá louco, mano Cara, é baioneta, tá ligado? Mas não paga Não paga nada Mas é o seguinte, ó Vou abrir uma caixa de 10 dólares Se vier, eu boto num contrato com aquelas duas facas E aí, se der bom que nem deu na última, tá ligado? E ó, nova, antique, nunca nem vi Não tô lembrado não 7 dólares Poderia ter sido pior, enfim Vamos lá 277, contrato de troca A última vez que eu fiz o contrato Que vai essa tal, dobrou o valor Se dobrar aqui, é God, acabou o vídeo Ui, deu bom Mano, não dobrou, não dobrou Mas deu bom Deu muito bom Falou, galera Até o próximo vídeo Abra Mano O que que tá acontecendo, véi? O que que tá acontecendo, rapaziada? Por que eu tô muito feliz? Vocês não tão entendendo Vocês tão falando Mano, seu lucro é de 47 E eu digo que meu lucro não é de 47 Porque pra começar com 700 Não precisa botar 700 Pra começar com 700 Você bota 500 Usa o cupom, tá ligado? 40% de 500 é 200 200 mais 500 Vocês tão ligado, né? Entendo? Mano, próximo entendimento Vou abrir 10 Dessa caixa do Japinha aqui Vou abrir 10 caixas do Paulinho Só pra... Mano, finalizar Cara, já tem a nova USP Impossível Já tem a nova USP Mano WTF, velho Ah, papai Ah, papai Ah, papai Mano, dá até dó Dá até dó de... Isso é louco Sei lá Não sei o que fazer De verdade Não faço ideia deles, mano Cara, eu vou fazer um contrato Só com esses itens aqui Tipo, eu não quero, tá ligado? Esses itens aqui Não... Essa fama daqui Eu não quero Por exemplo Vamos lá 79 dólares Valeu, mano Não, não, não Tá tudo... Eita, eita Viu daquilo que eles tem no aprimoramento Eu não deveria brincar no aprimoramento, mano Porque... Pô, eu já tô no lucro gigantesco Mas tá tudo dando certo, Arthur Tá tudo dando certo Aí, ó Não tem nada Capaz que se eu pegar essa cara Vem uma Blue Jam E a probabilidade não tá ruim, tá ligado? Não tá ruim Mas vamos ver o seguinte, ó O que será que eu tento essa cara? Eu vou abrir aqui a caixa do Olof Aí, se eu tiver, já vai dar um lucro Tá ligado? Já vai dar um lucro E esse lucro pode ser God Aí... Vou abrir a caixa do Rain Ixi, Maria Ok Não tem problema Cara, eu vou ser 100% sincero, mano 100% sincero Não vale eu brincar com essas duas facas aqui, tá ligado? Agora eu posso vender isso Eu posso vender essas duas Eu ainda posso vender SSG 287 dólares E aí, mano Eu vou ser 100% sincero com vocês Caso eu queira tentar Dá Aí finaliza, tá ligado? Já era Esquece Não tem nem o que discutir mais Vou pegar essa grana Vou abrir uma caixa de faca Aqui se eu tiver uma faca de 300 Que assim É possível É A chance é grande Não é grande, mas também é pequena, tá ligado? Então assim É possível Não foi lucro Não foi lucro Não foi lucro Foi quase Ok Não tem problema Não tem problema Deixa eu pegar uma caixa Aqui, ó Belswift Vou abrir 10 10 caixas do Belswift Mano Eu dei uma faca Chance zero Ei 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 Cara, vou fazer um contrato com tudo Exceto essa faca Porque não dá pra brincar não, mano Beleza Foi bem ruim Mas não tem problema, vai Vamos em busca da nossa caixa Vou usar primeiro todo o saldo aqui, ó 6% Óbvio que deu ruim Mano, eu tô literalmente De verdade Não sei por quê Eu tô louco pra esse bagulho aqui Isso aqui tá difícil Tá difícil, mano O que dá pra fazer é tipo Vender Juntar Que dá um valor bom Tá ligado? Dá um valor muito bom, cara Muito, muito bom E tentar na soma 33 Ai, meu coração Vamos ver, vai Fica Nossa senhora Mano, meu coração Total Esquece, fio Acabou Hoje Foi com certeza Nos melhores dias Aqui de CS Foi tudo muito rápido Vou abrir 4 aqui Dessa só de resenha Mano, aí não foi tão bom, né Mas, porra Vou reclamar Óbvio que não Vou abrir o Melon Musk Só pra zerar minha grana Modo rápido Sem enrolação Aqui, ó Beleza E fazer um contrastinho Com essas últimas aqui Só pra finalizar Nossa Por que é tão caro esse bagulho? Não sei Guys, de verdade Eu tô com muita grana Vou retirar tudo Essa talon não tem O que dá pra pegar no lugar aqui? Deixa eu dar uma olhada Dá pra pegar uma K Vou pegar Ah, porque aí a chance de vir Tá ligado Ou uma com mais azul Ou algo do tipo Tá ligado Vocês estão ligados Óbvio que vocês estão ligados Cala a boca, seu carioca Eu vou vender isso daqui Não sei pra que eu tô com uma coisa desse E aí, com 47 dólares Abro duas aqui, ó Lucro Mentira, foi perca Mais duas Perca Mais duas Perca Ah, já era Vamos garantir aqui Ficar de boa Aqui já tá muito bom, cara Ó, chegou já a nossa Caramba, bicho Ó, tá de guerra Vamos ver como tá Mano, é bonitinha, né, velho Cara, mano Carambit é carambit, velho Nossa E o detalhe roxo aqui tá intacto Deixa eu ver a casita Nossa, que que é isso, mano Só quatro adesivos dourados Velho, o que que tá acontecendo? Só tem adesivo dourado aqui no bagulho 0.03 Tá bom, tá bom E o pattern dela não é ruim não, tá ligado? Tipo, tem bastante dourado e bastante azul Mano, adesivo dourado é muito caro Vamos ver essa daqui Fio de testa Chegou como Testado em campo Tem um adesivo do Steel E... Ah, tem um adesivo dourado também Deixa eu ver como tá Ah, não, mano Que que é isso, velho Que que é isso, mano Que que tá acontecendo, mano Velho Tio Tira a frente pra caramba, velho What the fuck Mano Ah, meu do céu Eu não tô acreditando Tio Tio Se inscreva no canal Se inscreva no canal